Palhaço, eu vou ali no banheiro, já volto, não entro na piscina. Escutou, né, palhacito? Não entra na piscina, ela já volta, foi no banheiro... Palhaço, não é pra entrar? Ai, meu Deus, ela vai brigar com você? Tá frio! Ai, meu Deus... Palhaço! Palhaço! Ai, eu te falei... Ai! Palhaço, eu falei, avisei!